Isapusai Dosto Amoro Bidin Matipudem Do Shinto Ouro Tama Matar Quando em pôde o mundo em nome sem amei Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah 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 Deu deus Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah O que é que você quer dizer? Eu não sei se você quer dizer. Ok? Da-na-na-na-na... Da-na-na-na... Da-na-na... Da-na-na-na-na... Da-na-na-na... Da-na-na... Da-na-na-na... Dagochi, pode? Não, não, não. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ok! Festa aqui! Festa aqui! Da-na-na-na... Da-na-na-na-na... Amém. 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 Amém.